E aí rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando essa serra de bancada da Stanley Vocês dão uma olhadinha nela aí, tá falando um pouco sobre ela, uma serrinha boa cara Olha o trabalho que eu faço com ela aqui, isso aqui é pra fazer a melgueira, essas tábuas aqui Encerrei tudo nela, fazer a melgueira, essas aqui também é a outra parte da melgueira Essas que estão aqui em cima, só pra fazer essa parte da frente aqui da melgueira Esse aqui tem um encaixe aqui, pra encaixar os quadros Uns partes pra desmontar, ali dentro tem um apunhado pra desmontar Ó, esses trabalhos aqui ó, fiz tudo nela Esses cachilhos aqui ó Vou pegar um mais novo Não for usado ainda, ó Feito nela Todas as peças Então é uma serrinha boa cara, essa caixa aqui também ó Sobre nem falta colocar o fundo né Esse daqui ó Colocar o fundo nela, a tampa tá pronta Esses pedaços de madeira aqui ó, tudo eu vou fazer peça de cachilho também Eu vou ver se eu já desmancho elas Serrar assim pra acabar com esse monte de madeira aí Mas vamos falar sobre a serra aqui ó Olha, a serra da Stunny 1800 watts 1800 watts O disco de 10 polegadas, no caso 254 milímetros Né, o diâmetro do disco Ele corta até 80 milímetros de altura, no caso 8 centímetros Aqui ó, ela faz a inclinação do grau Eu já vou mostrar esse aí Aqui é o goniômetro Esse goniômetro aqui É pra você colocar Mas é pra madeira pequena né Não pode ser madeira muito larga Você coloca ela aqui ó, no caso Aí você vem E corta no esquadro Aqui você pode soltar Soltar E mudar o grau aqui ó Ó, 30 45, 60 Até o 90 grau Vai de 90 até 30 grau Pros dois lados Agora eu vou pausar um pouquinho aqui E vou colocar Prender ali o celular Filmar melhor Olha Aqui é a régua Régua dela Vocês dão uma olhada Agora eu vou colocar aqui Pra poder Mostrar melhor pra vocês Então, agora Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Isso aqui A régua dela Ela sai É simples Você encaixa aqui E aperta aqui ó Apertou ela trava Soltou ela sai É muito fácil você movimentar ela Ó Apertou aqui Ela tá travada Vocês colocam a medida aqui Se você quiser colocar a prena Se não quiser É só acompanha aqui Mas é bom você acompanhar A régua dela E tá sempre conferindo Colocou aqui Dá uma conferidinha Conferiu Beleza Você faz Travou aqui Pode fazer o seu corte aqui Aí Tem a outra Fícil dela aqui ó Você destrava aqui embaixo Eu vou estar mostrando aí pra vocês Trava aqui embaixo Puxa aqui ó Pra você usar a régua aqui Se você for usar no caso Que você vem aqui ó Trava aqui Aqui tá solto né Ó Você vem Você vem Você pode usar até 66 centímetros e meio 66 centímetros e meio Ó Um corte bom Fazer caixa de agulha E aí eu só faço mais coisa pequena ó Ainda sobra espaço ó Peça maior que eu tenho que cortar Comprimento é esse aqui ó Ainda sobra muito espaço Tá bom demais Então é uma Uma serra boa Muito boa mesmo Eu gosto demais dela Ó Você tem aqui ó Simples ó Ó Pega embaixo aqui ó Ó Você correr a régua O disco Você abaixa E levanta Olha a altura que o disco Levanta Pra você fazer o corte Lógico que Você vai cortar uma peça Nessa altura Passar de uma vez É pesar um pouco Pra serra né Aí no caso bom É você Levanta até uma altura Passa Levanta mais Dá outra passada Só pra terminar o corte Mas olha aí ó 80 milímetros 8 centímetros Na altura do disco aqui ó Ó Você destrava ela aqui Destrava aqui embaixo Ó Ela dá um grau Até 45 graus Pra um lado Aí ó Até 45 graus Então é Uma serra muito boa Pra ele tá fazendo Trabalho pequeno Se o cara tiver uma Noção boa De Trabalhar com madeira Metida Essas coisas O cara faz Umas peças da hora Um negócio bom Mas eu uso Só pra fazer Caixa de abelha mesmo Agora eu vou mostrar Pra vocês Aqui Essa parte de baixo Aqui ó No caso A trava daqui Deixa eu voltar No primeiro lugar Aqui Vou mostrar pra vocês Aqui a parte da frente E vou Fazer uma parte Serrana aí Pra vocês verem É ruim Filmar E mexer com a mão Segurando o celular Aqui ó Você levanta E abaixa o disco Observa lá Baixando Beleza Aqui Você destrava Ó Se você quiser Aqui ó Você empurra aqui Ó Observe que encaixa Lá Ó Aí você vem Rodando aqui ó Ó Encaixa lá E roda aqui Você escolhe O grau que você quer Aqui ó É simples ó Soltou aqui Você tira Encaixou lá Soltou aqui Tá travado Ó Pra você movimentar Ela é só aqui ó Pra você poder Movimentar Essa parte aqui Abrir Isso aqui tem que tá solto Você vem aqui embaixo Destrava Puxa Agora vou fazer um Cortando a madeira Aqui só pra Mostrar pra vocês O corte dela Então Essa serra minha aqui Eu comprei ela em 220 Vai dar Hora de comprar Você escolhe Se você quer 220 110 Depende da hora Que você vai comprar Eu comprei no site Da Dutra Máquinas Pra mim Ela saiu Por 1.600 reais Um frete grátis Ó Você regula a madeira A serra Pouca coisa mais alta Que a madeira Pra não correr Você bater a mão aqui Cortar Não ficar um dedo fora Às vezes Você regula muito alto Aqui Você pega a mão Você já sabe Vou pegar ali O empurrador Você tem o empurrador Que vem com ela Ela vem a chave Pra trocar o disco Isso também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma chave Que você desliga Ali dela Ela tem essa pecinha aqui Você desencaixar ela E lá pode bater Lá puxar Que não liga Certo Pode vir aqui Tá sem Ela não liga Você tem que encaixar ela Aí ela liga Tem quase um ano Que eu tô com ela Já fez um ano É muito boa mesmo Recomendo aí Quem tiver interesse Quem puder se inscrever No canal E deixar seu like Beleza? Tá compartilhando aí Eu agradeço Falou um abraço Pra vocês E aí Tchau